Fala boludos, tudo bem com vocês? Bom dia, estou indo para Belo Horizonte conhecer a Aninha Freestyle Pra quem não sabe, ela é minha fã, se você pegar qualquer foto do meu Instagram, qualquer post Sempre vai ter o comentário dela, pelo carinho que ela tem comigo eu decidi ir pra Belo Horizonte Que é onde ela mora, agora são 6 horas da manhã, serão 6 horas de viagem até lá, ó Partiu, vocês vão me acompanhar, comprei um presente pra ela Uma bola oficial da Copa do Mundo Eu sei que ela é patrocinada pela Pênalti, mas eu acho que ela vai gostar desse presente, né? Afinal, bola da Copa do Mundo, quem não quer ter uma bola dessa? Tá aqui, ó É a oficial, gente, nem eu tenho essa bola Bora lá, vamos pra essa viagem, espero que vocês gostem, espero que ela fique feliz Tô ansiosa pra chegar lá logo e vamos que vamos Ó, a gente já parou pra comer, eu já dormi, já acordei, não chegou ainda Já foi metade da viagem, já 3 horas que a gente tá aqui no carro E a gente tá pensando como que a gente vai fazer, se a gente, porque acho que a Nia mora numa chácara Eu consegui o endereço dela porque aí em 2019, em fevereiro de 2019, ela comprou minha bola Então eu tenho o endereço dela aqui, joguei no Google, vi que é tipo uma chácara Aí, enfim, a gente tá pensando como que a gente vai chegar lá e fazer a surpresa sem ela perceber Aí o Gustavo já falou da gente passar na cidade, comprar uma caixa, eu entrar dentro da caixa e ela abrir a caixa Só que aí como que ele vai filmar pra vocês verem, enfim, a gente tá pensando em vários detalhes aqui de como fazer isso Então, além da bola, vamos ver se a gente consegue pegar algum bolo ou um cupcake só pra colocar uma velhinha de feliz aniversário E a gente tá pensando se liga pra mãe dela quando tiver ela na porta, fala que tem uma encomenda pra mãe dela abrir a porta pra gente Não sei, vamos ver o que a gente vai fazer Não sei quem tá mais ansioso É, pois é, eu tô super ansiosa, Gustavo também A Nia nem imagina o que espera por ela Bom, estamos a 10 minutos da casa da Nia O Gustavo desceu pra comprar um bolo pra gente levar com uma velhinha e tal Por ser aniversário dela E é isso, eu já tô super ansiosa pra chegar lá logo Quero ver qual vai ser a cara dela, a reação dela E vamos lá, gente Ai, que nervoso Olha a vela Ela torce pro cruzeiro, então Tá aqui, o bolo tá aqui também Partiu E detalhe, a gente vai chegar com fome, hein Será que vai ter almoço lá pra gente? Não precisa abrir tudo não Não precisa abrir tudo não Ela vai entrar aqui Ela tá aí Ela tá aí Você vai entrar ela no coração Você vai entrar aqui Eu vou entrar aqui Você vai entrar aqui Você vai entrar aqui Você não quer que ela veja ainda? Não, onde ela tá? Tá lá em cima na casa dela Tá mais nervosa que todo mundo aqui Olha, claro, mas pra mim aqui de vovó Demora Demora é essa minha vida Ah, não Você tá voando Parabéns Não, você tá mentindo Ó, você vai sair seis horas da mulher de casa Tá voando cedo, eu tô tremendo Parabéns, Ani Vem cá, mãe, também Eu vou chorar Não, você tá chorando Eu tô tremendo Ué, não fala que é minha Tudo bem com você? Feliz aniversário Gostou do presente? Não chora, não chora também, hein? Ai, não sei como Você não viu? Nós tá pelejando pra entrar E as cabelões fugidinhas Tudo bem? Tudo bem com eu Tudo bem? É longe, hein? Você vai deixar o meu pai dela? Tá vendo? Aqui? Não, não é aqui não Vou tirar Olha, gente Eu não aguento isso Meu Deus É a minha foto Meu Deus Ai, aquela primeira câmera Pelo amor de Deus Você acabou tirando Olha, eu falo Que a pessoa que eu quero Que daqui a uns anos Bata meu recorde É essa aqui, ó É isso, eu vou esperar por esse momento ainda E eu vou se surprezar Você vai ver? Pode já Viemos almoçar no shopping E agora a gente vai gravar, né, Aninha? Grava muito A gente vai gravar o desafio Eu falei que se ela ganhar de mim Eu não volto mais pra BH Eu vou te dar a bola errado, né, gente? Por quê? Olha, eu já pressionando ela Porque eu não gosto de perder, não Não, tá tudo bem Você pode ganhar Você não desconfiou que eu vinha? Oi, não Não desconfiei Nem nada, nada, nada É, eu fiquei sem postar nada Era exatamente pra você não ver E eu vendo essa história super normal Mas, assim, você acha Eu sempre brincava com ela, gente Falando que um dia eu ia vir aqui Pra ela me mandar o endereço E ela nunca mandava Você não acreditava que eu vinha? Eu falei assim Não, não é possível Eu quero sair de São Paulo É muito longe Ela não vai vir? Vai Tá vendo? E veio Pagou a língua Eu vim E veio Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vamos, gente E babá, hein? E babá Nada mais justo Do que o primeiro pedaço Pra quem? Perdeu Quase, quase, quase Quase Mas ela vai ter outro no domingo Aí vai ser pro pai e papai É